Só lembrando, esse não é um canal oficial do Laude Coringa. Acho que acabou aqui. Estragou, já era. É pé, é pé, é pé. É pé, é pé. Sinto, sinto. Eu estou no meio do mar. Bora nadar então. Mano, eu acho que ele caiu no meio do... Alguém me busca? Mano, o carro está dentro da água. Não tem como te buscar não. Nós vamos ter que sair nadando aqui. É pé? Beleza. Estamos nadando já. Vocês estão nadando aqui comigo ou não? Mano, tem como roubar esse barco aí? Eu tenho lockpick. Você sabe se tem, rapá? Tem não, tem não. Beleza, vejo um, vejo dois, só não vejo três. Cadê o outro? Como é que sobe? Como é que sobe aqui? Eu estou... Espera aí, estou chegando no mar. Eu não estou avistando ele não. Alguém está? Mano, tem barco aqui. Não tem como entrar mesmo não, certeza? Tem não, tem não. Você não tinha um barco também, Roberto? Estou vendo você, estou vendo você. Não, as coisas aqui só duram sete dias, pô. A cada sete dias que passa é mais diamante. Meu Deus, mano. Ô Lira, olha onde que você deixou o cara, mano. Lá atrás, olha de onde que ele estava vindo, mano. Pode vir, pode vir, pode vir. Pula, pode pular, pode pular. Ô, coriga. Ô, mano, porra. Como é que sobe aqui? Sobe aonde, mano? Vai nadar para baixo, como é que nada para cima? Mano, não é nadar para baixo ou para cima, não. Só vamos nadar para frente, irmão. Só vamos embora. Ó, antes que dê merda para alguém, quando você tiver afundado sem querer, para você voltar, você tem que voltar com o para baixo, entendeu? E para você afundar, você afunda com o para cima. Mano, ele mergulhou. Essa imersão é boa, meu irmão. Isso aqui é para deixar o cara calmo. Tem uma lockpick, Levi? Tem, mas a gente já está no meio da água aqui. Pô, a gente vai coisar lá, é... Tá com o quê? Cumpra. Tô quase desmaiando, viu? Tô quase desmaiando. Mano, não desmaie então, porque o caminho até lá é longo, viu? Oxi! Oxi! Opa! Até essa não, porque nós temos que roubar a lojinha lá com ela, pô. Mano, eu tô vendo um... Tô vendo um tigre, mano. Pô, eu tô ficando louco, velho. Tô vendo um tigre com ela. Tem uma 25 minutos depois de metade? Tô vendo que tem um tigre com a lojinha? Tão um tigre com uma louca, mano. Tão um ataque quando até lá há uns guarda, pô... Aqui quando há uns guarda, ah... Deu, rapá? Rapá Nossa, estouro, moleque Mano, agora como que eu vou conseguir explicar aí sem dar merda? Ô, Lira, você tem que pular pra trás, entendeu? Você tem que pular pra trás, meu amigo Senão nós vamos cair aqui Calma aí, rapá, caralho Pula aí pra trás, aí, Lira Vou pular na água, hein Não, você tá aqui na direita nossa aqui, Adomar? Ué, vai com você, meu filho Meu irmão, a gente não consegue sentar Se você não pular pra trás não Você tem que pular pra trás primeiro, velho Mas eu não tenho aqui acento, pô Irmão, pula com o mesmo do carro lá O mesmo do carro Mano, eu sei, mas só tem dois acentos, pô Ih, é mesmo, rapá Só tá eu com vocês, né? Tá tudo tranquilo É, vai ter que ir devagar Vou jogarzinho, então Vai na moral aí, ô, rapá Vai que vai, rapá Que porra nós perdemos? É, rapá? Que que é isso? É, rapá Mano, aqui é o seguinte, rapaziada Aqui chama Detroit Pra gente poder pisar nessa cidade Tem que ter documentação Nenhum de nós aqui tem documentação Significa que se os caras pegarem a gente ali Já era, deportado Então aqui nós já estamos ilegais na cidade inteira Tem que ficar na maciota Vambora, pá Vai, 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 vai Só vamos achar um lugar pra subir, galera Eu fui Shopping, mano, sei lá, velho Além de tudo, minha tela tá piscando Ainda bem que pra live não tá piscando Mas pra mim tá piscando demais Tá entendi, tá entendi Ué, cadê o outro? Ah, beleza Mano, acho que a gente sobe pela esquerda, rapá Tá da onde, Roberto? Eu comecei a nadar agora Ouviu aí, Levi? O quê? Fala pra rapaziada que fica aí na sua casa Que se quiser participar do negócio lá na minha casa Só aparecer Só aparecer? Aparecer aí? É É, aparecer lá na minha casa que vai rolar um negócio Tá, pode crer Pra quem quiser participar, entendeu? Rapaziada, quem quiser colar lá na live do Paquetas Tá rolando um sorteio aí Só de você colar lá Já consegue participar Pode crer Se o pau quebrou, a pá mais grosso Se tá de boa, a pá mais fino Mano, deu merda aí, rapaziada Pode ter interpau aí, velho Caralho O Little morreu aqui, mano Ah, nem fodendo Ele não falou que precisava de médico? Caralho O Deus me pegou aqui, velho Como é que nós salvamos, Levi? Mano, não sei não, velho Não tô entendendo nada, meu irmão É pé, é pé, é pé Eu tô aqui, ó Aí, ó Aí, ó Aí é foda Vai, tu primeiro Que que... Eita, caralho Boa, moleque É o Puma aqui ou não? É o Puma Estouro Sempre que você vê os olhos amarelados Só o Puma tem Sobe no barco primeiro, Little Depois você tenta ir direto na escada, meu amigo O cara não consegue subir a escada Barco? A gente tem um barco aqui Ah, é, eu não te avisei não, né, Roberto? E eu tô nadando Aí é foda Ô, rapaz, busca ele lá, mano O rapaz tá indo aí, velho Não precisa não Tô chegando Eu bati energético já Cês tão no pier? Tão pra voltar, pá Cês tão no pier ou cês tão na praia? É Mano, nós tamo na escadinha Que sobe aqui, tá ligado? Literalmente É, no pier Mano, acho que essa foi a loja mais demorada que eu já vi em toda a minha vida Olha aí, ó Nós tamo indo pra loja E a lenda tá machucando Caralho Olha aí, ó Tentando machucar logo quem não pode Se fodeu Pode amassar, puma Pode amassar, puma Mano, a puma é amigo, meu irmão O que que cê tá batendo nele, velho? Oxi Tô vendo o barco Ixi, mano Tá meio esqui Alguém tá vendo o Roberto aí? Porque eu não tô, não Ah, agora eu tô Na real, há um carro Não sei onde cê está, não Você tá passando em frente um farolzinho agora, não tá? Mas cê está no pé da esquerda, né? Ó, vem, ó, vem que eu tô te vendo Vem reto Direção certa? Apera, apera, apera Ah, pá, eu já falei que isso não é o momento, mano Apera Pula no barco que ia adiantar não? Ai, caralho, tem um carro aqui, velho Ei, ei Pula no barco que adianta nós Tá me ouvindo aí? Tá O... O Pipo também foi Ele se foi? Como assim? Oxi, velho Que brisa, velho O Pipo foi agora Como assim, velho? De base Não, mas foi de base ou ele foi de... Sem querer? Ah, ele crachou, né? Tá pegando aqui mesmo Tá pegado Mano, eu vou tirar esse cabo HDMI e colocar ele de novo Tem base que tá piscando tanto na minha tela, não, velho Meu irmão, acho que esse foi o tempo que a gente mais demorou pra fazer uma loja Mano, cadê o Roberto, velho? Apera, apera Esse aí não é o Roberto Roberto, cadê você, mano? Mano, fodeu, mano, fodeu Tão me escutando? Positivo Apera O cachorro me pegou e tinha um helicóptero em cima de mim Eu tava mergulhando, não conseguia falar Ainda me vê? Mano, não tô te vendo não, nem um helicóptero Eu tô perto de uma montanha Pera, o que a gente precisa pra roubar uma loja? Repita Tá, o cara roubou o barco, mano Ah, do nosso? Mano, eu acho que é melhor a gente já ir pra loja Porque se der merda A gente qualquer coisa já rouba Eu tô perto de um farolzinho vermelho É, mas tem um tanto cerca na ilha, tá ligado? Perto de uma... Um piezinho, mano Tô indo em direção a um pie Mano, não é possível que você tá tão longe não, pô Dá um joinha se você estiver me ouvindo Apera Manda o saloque Aí não, pô, não é possível, cara Tô escutando um jet ski Acho que é americano, mano Se não for, fodeu Mas tá aí muitos indo, viu? É, o que, rapá? Tá viajando aí, meu irmão? Não, é Interpol, moleque Que lobo, tu quer deixar o lobo vivo, velho? Rapá, rapá Qual foi? Tô vendo vocês Nossa, mano, você tava longe pra caralho Como é que você tava vendo a gente, velho? Eu tava vendo O barco não O carro arrasou Beleza, então a gente já tá preparado pra ir, né? Vamos roubar essa loja mais perto aqui mesmo Pra evitar de dar merda Mano, nós vamos perder a loja, galera Seguinte Hoje a gente vai fazer essa lojinha Mais pra perder mesmo, entendeu? Não vai ter como ganhar, não Infelizmente Mas a gente vai fazer pelo entretenimento A gente não pode se exaltar Apesar de uma derrota A gente tem que aceitar Que derrota as vezes Eu peguei a babi de vista Bora Escada que não sobe Sobe, mano Todo mundo subiu nela Pelo amor de Deus Vambora Toca pra loja aí Eu juro pra você Que essa escada não caça Ela é difícil mesmo Tenta olhar Por outro ângulo Estou subindo Ô, Raul Já te falei que não é Tito, mano É Pip E a gente só tem quatro lugares A gente tem que ir lá primeiro na loja Descarregar a primeira remessa de burro E depois a gente volta pra buscar a outra O motorista vai trabalhar bem aqui Eita porra É normal cair os bagulhos mesmo aqui Ô, Levi Como assim cair? Ué, caiu um pochinho na minha cabeça Ah, mano Não cabia mais gente nesse carro, véi O que você não falou antes? Desça o... Desça aí Volta lá, véi Tem que buscar o resto da galera então É, então desce aí, pô Ah Você deixou... Você deixou a gente aqui Você deixou o... Mano, o Little tá indo aí Buscar vocês aí Que o motorista Eu vou te contar, viu Poxa, por que que meus cachorros Tá uivando? Perta, perta Falta aqui, mano Aí, vamos lá Ô, tropa Vocês deixaram eu e o mano aqui O mano tá escutando eu não O mano tá voando aqui em cima Qual foi o... Puma Ô, Lira, cê passou, cê passou Meu irmão, meu irmão Tô roubando já, hein, rapaziada Não, nós não tá quase... Tamo aqui, tamo aqui Que porra é essa? Oxe, dá a pata Muito bom Eita, eita Caraca, mano Puma, cê é um adianto na minha vida Essas lendas agora vai... Mano, só vem, véi Vamos roubar isso aqui Nós tem que pegar a última arma Moleque, eu já tô com as munição Já tô com a arma Só vem, pode ouvir Bora, Levi, bora, Levi Bora pra onde, meu amigo? O que que nós vamos roubar, véi? Tá, deixa eu explicar Na verdade é bom colocar uma máscara Pra os caras não saberem nossa identidade, né, mano? Pera, vamo lá Onde cê tá? Onde cê tá? Onde cê tá? Tá, tá, vou aí agora Não precisa mais não, agradece Passa aqui, ó Passa aqui pra pegar a arma Que boa Opa O Lilo caiu O Lilo caiu O Lilo caiu O Lilo caiu Não é possível não, mano Caralho, véi Caralho, véi Pô, não é possível, véi Perda Vira na direita ali, ó Vira na direita ali Passa ali naquele loja de roupa jeans Aqui na rua de baixo Tá vendo, ó? Direita e tudo reto Na rua de baixo, é Tá Como é que te pega a roupa aqui, véi? Se tu não sabe, meu Tá aqui, aqui, aqui Onde que bota a máscara aqui? Moleque, bota a máscara Porque agora esse assalto Vai ser cabuloso Muito obrigado, Cauê Pelos 5 subs Tamo junto, meu irmão Eu não tenho dinheiro Não é possível Zero, zero Também nem consultei se eu tenho, mano Nossa, tem 30 dólares Aqui tu paga em dólar, véi Puta merda Ô, Puma Tu tem dólar aí, véi? Engatilhado Beleza, agora eu tenho Mandei duzentão pra alguém Foi pra quem? Pra mim, pra mim Dois P Boa Uma pergunta básica Qual de vocês tem dólar? Eu Tu quer dólar? Tu quer? Tu quer? Eu quero É 30 só Vambora Vambora, vambora Eu passei Passei Na lojinha Na lojinha eu dou o resto pra vocês Na lojinha eu dou o resto pra vocês Pô, Lilo Tá de sacanagem Tá escolhendo camisa Meu amigo Não é possível Era só colocar a máscara, cara Mano, por que minha tela não para de piscar? Tá me estressando, hein? Quem? Beleza Tudo pronto pra roubar, rapaziada? Só tem que ir imediatar as balas Não, pelo amor de Deus Tá doendo, tá Olha, passa a munição aqui Vou passar a munição aqui Caralho Pera aí, mano Deixa eu ver se eu entendi Você pediu licença pro policial Pra gente roubar aqui, velho É, com certeza, né? Ele estava atrapalhando Nossa, se você não percebeu Perfeito Tá, quantas balas que vai dar pra cada? Eu tenho 70 Tá Eu tenho 46 Então 70 mais 46 Vai dar 106 106 dividido por 5 100 dividido por 5 dá É o tempo de eu reiniciar meu PC Tá dando não Tem luz na cidade Subileba carnaval Nossa senhora Troca essa letra Ninguém mais aguenta carnaval Tem luz na cidade Ninguém liga pro carnaval Você tem que passar a arma pro porco aqui e munição pra ele também Pega E pro outro também É 21 munição pra cada Como é que eu faço? Pro outro você tem que passar 17 Ele aí, ó Mandei Pra quem mais? Pra quem mais? Aqui eu, eu, eu Pega mais aqui, ó Não, mas eu tô com 29 pra mandar quantas? Você já equipou as suas? Não Deixa que eu passo pra ele então, aqui, ó Passei Agora eu equipei Ih, equipei sim Equipei sim, tô com 50 aqui Quem que tá com pouca bala? Mano Eu Eu tô com... Eu acho que a pá, a pá tá com pouca Tá boa, tá boa Eu acho que ele falou que tá combo Tá bom, tá bom Tão precisando de combo? Eu tenho caviar e vim aqui Você vai controlar, tá ligado? Você controla e envia pra ele Entendeu? Controla Controla Ah, você tá com quantas? Com 25 Beleza, então tá geral com o mesmo tanto praticamente Tô com 30 Bora, 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 bora Posso começar ali a roubar já? Eu tenho uma lock só Eu também só tenho uma Você já roubou antes? Você tem lock? Ah, é igual a pena É igual o... Boa, moleque Tô com bala aqui ainda, ô... A pá, você tá com quantas? Aperta Então pega mais um pouco aqui Aperta Mano, como é que vai ser a cal Quando você tiver passado alguém, mano? Aperta E quando você estiver sendo ruchado Por mais de dois? Aperta 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 Aê, vai lá, rouba lá, rouba lá, rouba lá Tenta roubar lá, ô... Ele errou, pô Serrou, serrou Eu errei não, pô Até ela ficou preta aqui Pelo amor de Deus, meu amigo Não, tenta lá o Pipo O Pipo é a maçã na casa Eu não tenho mais lock não Só tinha uma Eu tenho, pega aqui E daí Porra, mano O cara solta um... É igual da casa? É igual da casa Parecido, eu acho Mas, mano, lembra assim Você não tem que ficar dando tudo de primeira Nós pode ir na calma, entendeu? Só errar que é ruim Tenta lá Você não conseguiu o tempo depois Moleque, eu vou amassar Brum Ih, a movimentação do meu boneco tá meio... Tá meio travada Um toquezinho só Agora tá certo Grande Puma Grande Puma Já antecipou alguma coisa que vai acontecer ali dentro, né? E aí? Tem que esperar Porque ele errou Quem errou? Você, mano Tu errou, mano Rapaziada Eu errei não, pô Pode ser Beleza Eu errei, eu errei Tem que esperar um tiquinha Espera um tiquinha Rapaziada Nesse dia de roubo tão especial Queria escutar um pouco de cada um de vocês Qual que é a expectativa Porque a gente pode montar uma estratégia agora Ah, é pá É pá Mano Eu acho Mas tem parte de dar uma só, né? Aí você tá confiante Não, que isso Não, a gente vai pegar os caras Eu acho que a gente pode fazer o quê? São quantos contra quantos? Mano, são seis contra cinco Mas a gente tem que conversar Que Aqui paga em dólar, pai Aqui se a gente roubar A gente ficou muito rico Quando a gente voltar pra cidade Converter no banco, moleque Tá todo mundo bilionário A gente pode fazer o quê? A gente pode pegar a vantagem E meter de miguezinho Que a munição acabou Entendeu? Quando a gente pegar a vantagem Os caras vão ficar com medo Lá de fora Pegou a visão? Não dá pra ficar cinco aqui dentro É, eu acho que é melhor Ficar alguém fora Tem que ficar pelo menos dois lá fora Pega a visão Eu acho E também E também a formação é essa Tá fora não é pra mim não A formação é essa Eu aqui atrás Aqui, ó Aqui, eu bem aqui, ó Eu aqui Nossa senhora A cara do pecado Eu não vou ficar aqui nem fudendo Tô fora O Pipo O Pipo E o Mudo Dois P, cara Dois P E o Mudo, olha aí, rapaz Dois P e Mudo Dois P e Mudo na frente Não, não Deixa eu dar uma olhada nessa loja Polícia chegou, polícia chegou Rapaziada, polícia chegou Rapaz, vai lá negociar Vai lá negociar Nós nem puxou ainda É, pé, é, pé Tem que esperar É, negociou, pô, negociou Vai lá, você e o APA então Bora, APA Seguinte Vocês vão ter que falar aí Que nós vamos querer Um sincero É, situação de risco ali O Pirimbolo vai começar antes da hora É, que começo Acho que eu sou cabeça Péssimo 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 Péssimo